A Prefeitura de Caratinga decretou o Estado de Emergência de Saúde Pública em resposta ao aumento significativo de casos de arboviroses. O decreto destaca o crescente e alarmante número de casos sustentados de dengue e crescimento no número de internações de casos investigados. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo. Sávio. Pois é, Saulo, esse decreto foi publicado nessa quinta-feira, né? E segundo a Prefeitura de Caratinga, até a sua publicação, o município já contabilizava mais de 1.200 casos notificados de arboviroses entre a dengue, zika e também a chikungunya. E com esse decreto, que tem duração de 180 dias, o município vai ter a possibilidade de realizar ações para evitar o aumento de casos. Entre as medidas que estão previstas nesse decreto, Saulo, estão a aquisição pública de insumos e de materiais, a doação e também a cessão de equipamentos e bens e ainda a contratação de serviços essenciais para o atendimento emergencial. A Prefeitura de Caratinga informou ainda que, nesse decreto, os órgãos municipais poderão requisitar bens e serviços e realizar depois a indenização para os fornecedores. A Prefeitura de Caratinga também anunciou, Saulo, uma operação especial de saúde para este carnaval. É um esquema especial de funcionamento das unidades de saúde. Serão três unidades básicas de saúde em Caratinga, que vão estar funcionando a partir deste sábado até o próximo dia 14 de fevereiro, em horário especial. Sete da manhã até às sete horas da noite, com atendimento exclusivo para pessoas que estiverem aí com suspeitas de alguma arbovirose, seja dengue, seja zika ou ainda a chikungunya. As unidades básicas de saúde que estarão abertas durante este período de carnaval são as unidades Santa Cruz, Santa Zita e ainda Zacarias. A Prefeitura disse ainda que 25 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, vão estar de prontidão para oferecer esse atendimento em saúde para a população durante o período de carnaval. Uma ambulância também vai ficar à disposição da população, caso seja necessário algum deslocamento para algum hospital aqui da nossa região. Saulo, eu volto com você.